Música Videira traz no nome uma das maiores atividades do município. Música Capital catarinense da uva. Conta-se que antes mesmo da fixação dos primeiros colonizadores, foi colhido um cacho de uvas pesando quase um quilo e meio. Uma das principais atrações da cidade é o Museu do Vinho, que traz equipamentos usados pelos colonizadores italianos. Música 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 Música